E aí, gente, vamos começar a ver o Renato quando ele subia na sajossa aí no tal do Detonator, que é igual ao Cabo. Eu peidei. É, eu vou tentar ir filmar um pouquinho mais de longe, porque aqui tá difícil. Ui, caraca, quase que eu saio. Ele tá exatamente nessa linha aqui, onde tá a mulher de bolsa rosa, bem na frente dele. Safado, mas não. Exatamente na tristeza. Vamos ver esse pastel subindo aí. O banana mesmo. Olha o doido subindo. Olha o doido mais. Olha só o louco, por onde ele vai se virar. Ai, eu tô tremendo aqui embaixo. Vamos ver se é bom. Olha só, vai se tapar. Eu acho que eu ouvi o grito dele aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.